... ... ... ... ... ... Parabenizar, primeiramente, o projeto de V. Exª, não só da restituração dos cargos, mas também junto com esse problema que nós queremos estruturamente ser a justiça reestimada. A toda a sua equipe que participou na duração desse projeto, e também a Prefeitura, o Tiesi, o empenho que o Tiesi teve junto com o Reglor, junto com toda a Prefeitura, para que isso fosse aprovado, não parabenizar todos, principalmente os servidores. Eu quero aproveitar e cumprimentar a toda a equipe da Câmara, especialmente, que esteve à frente, trabalhando em todo o empenho na aprovação do projeto de restituação. O salário que eles já recebiam. Não corre riscos de ter seus salários cortados, alguns até pera metade. Então foi um trabalho, um estudo muito forte do próprio Poder Executivo, que altera o estatuto de servidor, extingue os adicionais que estão sendo questionados na Justiça. E a Câmara, ou os servidores da Câmara, também estão vinculados ao estatuto de servidor. Então a Câmara também tinha que fazer a sua reestruturação para poder se adequar. A nossa luta é todo dia, pelo direito à moradia. A nossa luta é todo dia, pelo direito à moradia. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Queremos moradia ou paramos no Brasil?